Olá pessoal, estamos de volta aqui, aqui é o Onyx, trazendo para vocês mais um vídeo de unboxing. E o vídeo de hoje será o unboxing do meu mais novo Playstation 3 Super Slim, que é uma edição limitada aí, né? Que vem com 4 jogos, mais um bônus ali de $115 na PSN. Então, vamos dar mais uma olhada aqui na caixa por fora e já começamos a abrir. Então aqui, Infamous Collection, edição limitada, $3153,00, $115,00. Aqui, no Playstation 3, né? Incluído Infamous 1, Infamous 2, Infamous Festival de Sangue, né? É um chart de 1 e um chart de 2. O que mais? Bom, ele tem 250 GB. E então, beleza, aqui não tem mais nada. Vamos ver aqui do lado. Aqui são algumas coisas que... Só mais algumas informações, entendeu? Nada de especial. Vamos passar aqui para o outro lado. Para o outro lado, a mesma coisa. Mais alguma coisa dizendo... Mais algumas coisas que são incluídas. Na verdade, são as mesmas coisas que já disseram ali na frente, né? Então, só vamos ler de volta aqui. Bundle, $15,00, Dólares... Ahm... 250 GB... Sistema... Ahm... Um chart de 1 e 2. Infamous 1 e 2. Um controle wireless. DualShock 3. Ahm... Beleza, uma imagenzinha aqui. Aqui. Ahm... Não, dá para jogar online. Algumas informações aqui. Assistir filmes em HD, Blu-Ray... Blu-Ray... Ahm... TV, né? Essas coisas aí. Mais uma vez falando que está incluído. Que é... Um sistema Playstation 3 de 250 GB, que é o Super Slim aqui. Os jogos. Um chart de 1 e 2. Infamous 1 e 2. Infamous 1 e 2. Um controle DualShock 3. Um controle DualShock 3. Um controle DualShock 3. Aqui algumas informações, né? Ahm... Aqui algumas marcas e tal. No próximo vídeo. Ahm... Sony... Um... Um... Updog... Blu-Ray DVD... Desc... Tata... Do... Wifi... Bluetooth. Nmi... USB... só mais algumas informações básicas bom embaixo não tem nada e então bora começar aqui abrindo meu mais novo PS3 3 eu comprei esse outro aqui mas porque eu tive probleminha com o meu antigo aqui já abrimos ele vem com duas caixas eu não entendi muito bem porque vamos ver se eu consigo tirar daqui vamos ver se eu consigo tirar daqui a caixinha aqui não tem nada mais dentro agora aqui a caixa do PS3 mais umas coisas aqui falando que o Netflix já está instalado e pronto para ser usado 250GB 3D B-Ray Playstation Network controle beleza do lado aqui a mesma coisa falando a gente para se inscrever né na Playstation Plus que tem jogos grátis todo mês é tá, tá, tá beleza o modelo aqui do meu Jogame mais uma vez o modelo em cima tudo tudo que contei dentro da caixa né um sistema um controle um cabo de energia um cabo AV USB um cabo USB pro controle é um bagulhinho aqui que eu não sei o que que é tal, 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 tal material impresso que é são manuais ou manual eu acho então mais uma vez tá são muitas informações então bora ver aqui atrás de volta aqui aqui são só algumas imagens de alguns jogos né já existentes God of War 3 Uncharted 3 Assassin's Creed 3 e The Amazing Spider-Man todos esses jogos aqui eu já joguei alguns eu tenho são The Amazing Spider-Man e Uncharted 3 não acessa Uncharted 3 eu já tive e God of War 3 também já tive então mas chega de olhar a informação que já tá ficando chato né vamos abrir esse bagulho aqui então passar a nossa super estilete aqui que não corta porra nenhuma e vamos começar abrindo aqui beleza então aqui aqui temos o controle né vou tirar do pacote ainda o controle bom o cabo o cabo da energia né pra conectar na tomada e atrás do playstation 3 esse aqui é o cabo sb pra carregar o playstation 3 desculpe carregar o dualshock 3 o controle o cabo av para conectar o playstation 3 na televisão vamos abrindo aqui vamos abrindo aqui vamos abrindo aqui 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 estão os jogos que vieram são eles Infamous 1 né compatível com o movie é poderia ter me dado uma caixinha né vindo na caixinha do blu-ray seria bem melhor inferimos os dois né um 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 uma um um o o um é ser um é game do ano Eu já joguei esse jogo aqui também Ótimo jogo Beleza São todos jogos bons assim Eu já joguei Joguei alguns Um charter de 1 e 2 Eu já joguei, o 2 eu já zerei Em Famous 1 eu joguei O 2 eu... Eu não lembro Mas tudo bem Acho que já joguei Então vamos ver aqui o que mais tem Aqui o manualzinho Manualzinho Guia rápido Como costumam vir Escrito e tal Charter de dual pack Depois eu vou dar uma olhada Nisso aqui E... O Playstation 3 Ai Beleza Vamos dar uma abridinha aqui Dar uma olhada Do videogame Uma olhadinha rápida Então aqui está O Playstation 3 Não sei se vocês vão conseguir enxergar Está meio escuro Ele É o Super Slim Ele é um pouco mais fino E um pouco menor Também O novo designer É Meio escuro Aqui Acho que vocês vão conseguir enxergar Mas beleza O unboxing vai ficando por aqui Pessoal Mais uma coisa O... Ele abre aqui em cima Certo? Aqui Você aperta o botãozinho Aqui E abre aqui Para poder ceder Beleza? Bom pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa unboxing Não deixem de avaliar o vídeo Deixando seu like E seu... Seu comentário Seu favorito Se possível E se realmente tiver gostado E ainda não for inscrito No meu canal Não deixe de se inscrever Cara Isso vai me ajudar bastante E incentivar a continuar Fazendo o vídeo Para vocês Beleza? Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Valeu Falou E até mais Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto